Muito bem pessoal, aqui é o professor Baroni e hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso. Será que vale a pena ter 100% do patrimônio em fundos imobiliários? Mas antes disso, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, deixar seu comentário e assistir esse videozinho aqui em cima sobre 4 razões para se zerar um fundo imobiliário. Pois bem, eu invisto em fundo imobiliário já há mais de 10 anos e praticamente 100% do meu patrimônio está em fundos imobiliários já há algum tempo. Primeira coisa, eu preciso fazer um disclosure aqui, não é uma recomendação para ninguém fazer esse tipo de estratégia ou ter esse tipo de abordagem. Por que eu tenho majoritariamente o meu patrimônio em fundos imobiliários? Pela identificação com o produto, pela proximidade que eu tenho com a indústria de fundos imobiliários, pelo conforto que eu tenho com a relação de risco, retorno e liquidez que os fundos imobiliários têm hoje, pela capacidade de geração de renda passiva e que me permita potencializar os juros compostos, pela tangibilidade do produto, pela capacidade de se aumentar o patrimônio de uma maneira fácil, acessível e direta, pelo entendimento que eu tenho hoje de como os fundos são estruturados, mas de novo, veja como tudo isso envolve estudo, aproximação. Hoje, a minha grande preocupação está relacionada a todo esse ambiente de tributações, de reformas tributárias. Então, há sim uma reserva, uma pequena reserva em renda fixa, justamente porque se esse momento vier, eu tenho algum caixa para fazer as minhas alocações ali dentro daquele momento de possível, possível estresse. Não há nada que a gente possa garantir que vá acontecer, mas via de regra, nesses últimos anos, a minha carteira foi majoritariamente de fundos imobiliários. Se você conversar com um planejador financeiro, eu tenho convicção de que ele vai querer colocar o fundo imobiliário como uma pequena parcela, como uma fonte de diversificação. Ele está certo dentro do trabalho dele, você também tem que entender que o teste do travesseiro, aquilo que vai te deixar tranquilo, é o mais importante. Mais uma vez insisto, não é recomendação para que você tenha exclusivamente fundos imobiliários. Mais uma provocação final, aquele fazendeiro que planta soja, nem sempre ele tem que plantar café e milho para diversificar. Se ele planta soja é porque ele tem conforto com o produto, ele tem associação, ele tem identificação com aquele produto. Então, meus caros, o mais importante é que você se identifique com aonde você está colocando o seu dinheiro. A nossa praia aqui são fundos imobiliários, tá bom? Então, fica essa sugestão para que você possa refletir. Lembrando sempre que a gente fala, fala, fala e caminhamos para o lado educacional para que você possa estudar todos os ativos e aplicar o seu dinheiro aonde você tem mais segurança, mais confiança. Eu tenho absoluta convicção que você vai trilhar o seu caminho com fidelidade àquilo que você acredita. Valeu e até o próximo vídeo.